Um grupo de venezuelanos está morando na rodoviária de Manaus. A maioria é indígena. Eles fugiram da crise no país vizinho. O acampamento fica do lado de fora da rodoviária, sem cobertura. Aqui pelo menos 15 pessoas dormem todos os dias, adultos e crianças. São seis famílias diferentes, a maioria de origem indígena da etnia Guaraú. Essa mulher disse que está aqui há três dias e conseguiu um pouco de comida. Foi quando a crise se agravou na Venezuela que os venezuelanos começaram a cruzar a fronteira com o Brasil. Alguns ficam em Boa Vista, outros seguem até aqui. A maioria vem em busca de trabalho e comida. Maria tem três filhos. As crianças vieram também. Hoje ela não tinha o que dar de comer a eles. Ela disse que na Venezuela tudo é muito difícil e que veio em busca de ajuda. Eles ainda não conseguiram abrigo em casa de apoio a imigrantes, mas despertaram a solidariedade de venezuelanos que moram em Manaus. Jefferson trouxe esfirras que ele mesmo fez. Eu estou como refugiado e mais ou menos eu não consigo trabalhar em uma parte. Posso ser refugiado também. Mas eu acho que as pessoas têm que ter essa questão do preconceito, deixar mais para um lado e pensar que no mundo inteiro tem pessoas que precisam. Alguns estão aqui há uma semana. Desde o fim do ano passado, a quantidade de venezuelanos que chegam ao Amazonas tem aumentado. A maioria vem de carona em caminhões. A Secretaria de Assistência Social começou a fazer um levantamento sobre a situação dos imigrantes na capital. E a procura pela carteira de trabalho aumentou, mas os atendimentos estão reduzidos nos PACs e CINES da capital. A Evely chegou cedo para tirar a carteira de trabalho. Faz tempo que tu estava tentando tirar a carteira de trabalho? Faz, desde o ano passado. Para Maria também foi tranquilo. O atendimento já estava agendado. Eu agendei segunda-feira. A Carla não teve a mesma sorte. Teve um probleminha com a documentação. No meu CPF eu ainda estou com o nome de solteira da minha mãe, por isso eu não pude tirar a carteira. No ano passado, mais de 78.400 carteiras de trabalho foram emitidas em todo o Amazonas. Aqui em Manaus, apenas a Superintendência Regional do Trabalho, os CINES e o PAC Alvorada estão emitindo o documento. A expectativa é que a partir de março o serviço seja estendido aos outros PACs da cidade. A ideia da CETRAB é que até o final deste mês, ou mais a virada do mês, vão ser reabertos os PACs para atendimento da carteira de trabalho. O PAC São José, que hoje não está funcionando. O PAC Cidade Nova e o PAC da Compensa. A carteira agora é digital e a troca de equipamentos para emissão diminuiu a capacidade de atendimento, segundo a Superintendência. Num PAC do Alvorada, por exemplo, apenas 60 pessoas são atendidas por dia. É feita essa recepção sistêmica e é emitido a ordem, o protocolo e ele consegue receber essa carteira de 10 a 15 dias. Por causa da grande procura e dos poucos locais de emissão, o atendimento agora é feito por agendamento, no PAC, nos CINES e na Superintendência Regional do Trabalho. No dia do atendimento, é preciso levar os seguintes documentos. Carteira de identidade, CPF, comprovante de residência, comprovação obrigatória do Estado Civil e certificado de reservista para homens. O time de futebol feminino de Iranduba tem treinado bastante para as competições desse ano. Vai ser a primeira vez da equipe na elite do futebol brasileiro. Bola em campo, fim da folga. As meninas voltaram a treinar essa semana e vieram com tudo. O treinamento agora é para o Campeonato Brasileiro. Tudo bem que elas vão disputar outras competições, mas o foco mesmo por aqui é a elite do futebol profissional no país. E a gente tem ainda aí, até o dia 12 de março, dia do nosso início no Campeonato Brasileiro, aí um tempo hábil para a gente preparar. O time ganhou reforços esse ano. Alguns, como a Dani, acabaram de chegar e ainda estão se adaptando. Conheci algumas meninas já de quando eu tinha jogado no Kinderman, mas eu fui muito bem recebida. Hoje, no campo do 3B, teve bate-bola, preparação de goleiras, treinamento estático e coletivo. Daqui a pouco, o risco de desabamento deixa moradores preocupados nas zonas sul e norte da capital. Voltamos já.